Essa vai pra todos os vaqueiros do nosso lindo Brasil Meu coração ficou feliz da vida Com aquele cheiro que você me deu Eu nunca vi uma sertaneja tão linda Filézinho, filha, que meus olhos encheu Já rodei muito nesse mundo afora Correndo boi e vivendo feliz No pensamento vem aquela menina Que adoçou minha vida e que eu nunca esqueci Ei, meu cavalo alazão Solte o boi no morão Esteira e eu tamo em cima Pra cada gado no chão Minha pontuação Vai pra aquela menina Ei, meu cavalo alazão Solte o boi no morão Esteira e eu tamo em cima Pra cada gado no chão Minha pontuação Vai pra aquela menina Eu vou trazer o prêmio pra você Mas sei que vou querer uma vida com você Eu vou trazer o prêmio pra você Mas sei que vou fazer um vaqueirinho em você Eu vou trazer o prêmio pra você Mas sei que vou querer uma vida com você Eu vou trazer o prêmio pra você Mas sei que vou fazer um vaqueirinho em você Segura, vaqueirama!